Bom dia, Brasil! Deixa eu ver se não tem ninguém olhando, não. Bom, estou em Lyon, na verdade em Eculi, uma pequena cidade perto de Lyon, para sair da neve aqui. Bom, vou mostrar aqui, ali é a entrada da minha casa, onde eu moro. E estou indo no Carrefour fazer compras. Eu vou filmar um pouco para você ver o tanto de neve que está caindo aqui. Então é uma coisa inacreditável. Bom, eu vou falando da minha vida aqui enquanto vocês vão assistindo o vídeo. Se é que alguém vai assistir. Eu acabei de voltar de um almoço na casa do Lyon. O Lyon é o meu supervisor aqui na Alemanha. Aqui na França, aliás. Na verdade, ele é a pessoa responsável que me recebeu aqui. Mas eu vou trabalhar com outra pessoa que se chama François Bourré. E... Ele me convidou para almoçar... O Lohan, né? Me convidou para almoçar na casa dele. E foi muito bom. Pessoal, super gente boa. Muito interessado em saber sobre o Brasil, sobre minha vida, etc. Realmente pessoal, gente boa. Pessoal, gente boa. Eu vou falar bastante melhor, né? Eu vou... Bom... Só para que na França... Por incrível que pareça... Eu entendo... Sei lá... Às vezes... 80% que as pessoas falam em francês. Parece que o sinestre que eu estudei na Alemanha de Francês foi suficiente. E depois eu continuei estudando sozinho um pouco, né? Ouvindo todo dia um pouco de francês. E... Como os franceses normalmente não gostam, não querem... Ou não sabem falar inglês. O que é uma coisa muito boa. Porque... Saber inglês aqui não já dá nada. Então é bom que... Eu tenho que sobreviver falando em francês. Então... Toda vez que eu escuto uma palavra nova... Por necessidade eu guardo o significado dela. E... Meu material que eu tenho que trabalhar para todo em francês também. E eu li o material super tranquilo. As palavras relacionadas à engenharia... São... Quase as mesmas que eu posso dizer. O jeito de falar as coisas também é muito parecido. Bom... É mais difícil que eu pensava. E... Eu acho que assim... Não tem como dar a roupa em casa. Aí está vindo gente, tem que passar. A gente me dá pra jogar. Bueno... Ios estamos muito educados. Você dizem que eu me explico, né? Eu estou aqui na rua. Compreendam. Tem que ser vinte do Brasil. Nossa, que mal! É... Bom, eu vou lá dar cana que ele está insuportável, cê goado aqui. E... Quando tu já chega no carifu eu começo de majo. Falou, galera! Carifu! Bom... Nossa, a situação tá inacreditável, eu esqueci a moeda pra pegar o carrinho de pô, vou ter que comprar baguete fora do supermercado pra conseguir um euro. Tem que comprar lenço também pra sol e nariz, tá foda. Tamo quase chegando no supermercado, graças a Deus. Obrigado.